Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que meu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que meu Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Que um dia quanto a hora, um dia quanto a hora Eu valho mais pra mim Mais pra mim que qualquer outro lugar Eu não me canto, eu não me canto Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua Quantos foram atraídos por esse amor, Tinha? Atraído pela tua presença Não me canto, eu não me canto Não me canto, eu não me canto Atraído pela tua presença Não me vejo sem a Tua presença Pra sair do meu lado da presença Não me pensarei, não me envelhei Onde é que essa essa pegou o fogo e não se consumiu Minha voz que saiu, deu um dia a me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia, tanto agora, sou apaixonado de amor E essa essa pegou o fogo e não se consumiu Minha voz que saiu, deu um dia a me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia, tanto agora, um dia, tanto agora, vale mais Vale mais pra mim Que qualquer outro bem, que qualquer outra riqueza Tu é esse meu queima, eu Tu é esse meu bem mais precioso Eu só tenho a Ti Eu só tenho a Ti Sua graça me chamou E sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga não Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Como eu sempre o que desmai, sobre o nosso coração Subi o nosso Brasil Com o de Deus O Deus faz o Deus, o Deus é o Deus Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Não, 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 não Não, não, eu nunca vou me acostumar, não, não, não Como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo Tu és o fogo que me aquece, tu és o fogo que me aquece Não, 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 não Não vou me acostumar Não vou me acostumar Não vou me acostumar Amém Amém Amém